Silent Hill 2 possui, sem dúvidas, o maior número de lançamentos de todos os jogos de Silent Hill, sendo também o mais popular da franquia. Agora vamos discutir e detalhar os prós e contras de cada versão deste jogo, em ordem de lançamento, concluindo qual delas é a melhor para se ter em mãos. Esse segmento será baseado principalmente nas descobertas feitas tanto pelo pessoal da Digital Foundry, que estudou essas versões em sequência e encontrou algumas mudanças fascinantes que valem a pena destacar para decidir de uma vez por todas a melhor versão de Silent Hill 2, quanto nos próprios comentários de Dean Calver, do GitHub, sobre as dificuldades de portar Silent Hill 2 para máquinas em que ele nunca deveria rodar. Links todos na descrição do vídeo. Começando com... A versão original de Silent Hill 2 para PlayStation 2 possui três diferentes subversões que valem a pena discutir. A versão NTSC-J refere-se à contraparte japonesa, que é em grande parte semelhante à versão NTSC, o lançamento americano do jogo. Essas duas versões rodam a 30 fps, com FMVs em 60 fps, enquanto a versão europeia PAL roda a 25 fps, com FMVs presas a 50, devido à diferença nos padrões de exibição de TVs entre as regiões. Você pode considerar essa diferença como insignificante, mas a taxa de quadros afeta a jogabilidade de certa forma, já que os inimigos na versão PAL são levemente mais rápidos do que nas versões NTSC, e a mudança na taxa de quadros também causa problemas na física do jogo, essencialmente prejudicando algumas estratégias contra chefes mencionadas anteriormente. O lançamento para PS2 desse jogo é considerado por muitos como a melhor versão dentre todas, pois todos os efeitos originais permanecem completamente intactos. O jogo foi desenvolvido especificamente para rodar nessa plataforma, e isso é evidente. Por exemplo, a Névoa, que utiliza o Fill Rate elevado do PlayStation 2 para criar um efeito de névoa em movimento, composto por múltiplas camadas de texturas alfas diferentes. Para aumentar ainda mais a atmosfera já brilhantemente construída, a versão do PlayStation 2 consegue simular sombras em tempo real usando o hardware limitado da época, com resultados impressionantes, considerando o esforço necessário para alcançar tal efeito em 2001. Eles utilizaram o sistema de volume de sombra sem buffer de stencil, que realiza todo o cálculo clássico de stencil usando um canal alfa. As sombras também são suaves e realistas, desvanecendo e distorcendo com a distância, proporcionando uma experiência incrivelmente imersiva. Um problema dessa versão, que é notável o suficiente para desagradar alguns jogadores, é que a lanterna do PlayStation 2 ainda utiliza a iluminação por vertex em vez de por pixel, o que significa que o efeito da lanterna é basicamente o mesmo visto no jogo original. O som no jogo também foi refinado, já que o PlayStation 2 não reproduz música e efeito sonoro sob demanda, como estamos acostumados atualmente. O chip de áudio é responsável por sequenciar toda a trilha sonora do jogo, permitindo loops perfeitos, o que torna esse um jogo difícil de emular até nos dias de hoje. É comum encontrar bugs de áudio travamentos em emuladores por esse mesmo motivo. O jogo também utiliza a tecnologia S-Force, que simula o som surround completo, tornando a experiência de jogar esse jogo em hardware real, com altos falantes adequados, bastante imersiva. Em 2002, recebemos a versão de Silent Hill 2 para o Xbox. Embora o console da Microsoft tivesse um hardware mais avançado do que seus concorrentes diretos, e essa versão tendo sido promovida como um upgrade direto em relação ao original, existem mais downgrades aqui do que melhorias. Essa versão possui três subtítulos. Na América do Norte, é chamada Restless Dreams. Na Europa, é chamada Inner Fierce. E no Japão, é chamada Saigono Uta, ou Poema do Último Momento. Cada versão possui os mesmos problemas, como a neva menos detalhada, que parece sem graça em comparação com a versão de PlayStation 2, pois os efeitos de taxa de preenchimento eram realmente difíceis de serem portados na época. As FMVs foram todas recodificadas em um formato de arquivo diferente, tornando-as mais comprimidas e rodando a 30 fps em vez de 60. No PlayStation 2, elas usavam o formato PSS usando o codec MPEG 2, enquanto a versão de Xbox usou Bink Video, o que reduziu drasticamente o tamanho dos arquivos. Essa compressão também afetou o áudio, pois a qualidade de muitos efeitos sonoros e músicas foi reduzida nessa versão. A trilha sonora agora é reproduzida sob demanda, o que leva a erros de looping, de sincronia nos diálogos e outros bugs. Pelo menos uma coisa foi uma melhoria tremenda. Em vez de iluminação por Vertex, esse jogo possui uma implementação completa de iluminação por pixel para lanterna, uma novidade na época. Essa melhoria foi mantida nas versões subsequentes do jogo e, juntamente com as sombras suaves do PlayStation 2, possíveis aqui porque o Xbox podia facilmente desfocar os canais alfas de espaço de tela para simular o mesmo efeito, e superfícies reflexivas, essa é a versão oficialmente lançada com os melhores efeitos de iluminação. Até mesmo os quadrados vermelhos são reflexivos agora, o que é um deleite para os olhos. Essa versão também adicionou o cenário Born from a Wish, na forma de uma expansão que veio com o jogo. Já exploramos tudo isso, mas é justo dizer que é uma adição subestimada ao Silent Hill 2, que nos trouxe informações significativas sobre a história, que serão relevantes para jogos futuros e podem explicar muito sobre os eventos sobrenaturais que ocorrem no próprio cenário principal de Silent Hill 2. Após concluir a expansão, você ganha acesso à Gema Azul, que deve ser usada para alcançar o final OVNI. Vamos começar com uma pergunta. O que aconteceu? Bem, uma pequena equipe de cerca de 4 pessoas teve que trabalhar por 4 ou 5 meses em uma versão de Silent Hill 2 para o PC. Eles nunca conseguiram reconstruir os assets do jogo a partir da fonte, visto que foram feitos em SDI com soft image, o que significava que a versão para PC dependia da conversão dos assets processados, resultando em uma queda significativa na qualidade gráfica. A iluminação e a maioria dos outros efeitos tiveram que ser completamente retrabalhados, para serem executados em hardware de menor desempenho na época. O código também estava cheio de anotações em japonês que os desenvolvedores da Team Silent usavam para se orientar no projeto, o que significava que cada quase linha tinha que ser traduzida usando um programa de tradutor dos anos 2000. E dado o estado dos tradutores japoneses até hoje em dia, você pode imaginar que isso levou a alguns resultados confusos no mínimo e provavelmente confundiu ainda mais a pequena equipe responsável por essa versão para PC. Devido ao PS2 e Xbox compartilharem o padrão de disco de DVDs, foi fácil para a versão de Xbox manter a maior parte da qualidade do PlayStation 2, embora reduzida em relação à maioria dos aspectos. O mesmo não pode ser dito para o PC, pois se esperava que o PC executasse tudo a partir de CDs, o que significava que dados tinham que ser comprimidos ainda mais, resultando em uma queda significativa na qualidade das FMVs, por exemplo. A lanterna pode ser por pixel mais uma vez, mas as sombras são muito nítidas, porque o DirectX 8 não suportava render targets de forma confiável, o que significa que eles não podiam aplicar o blur necessário para obter sombras suaves. Também vale ressaltar que a própria lanterna está muito clara nessa versão em comparação com o PlayStation 2 e Xbox. Para executar esse jogo, é recomendável instalar um mod que permita resoluções mais altas do que as permitidas nativamente pelo jogo. O áudio e as FMVs são os mesmos da versão de Xbox, mas ainda mais comprometidos a ponto de serem problemáticos e até mesmo desagradáveis de se ver. O efeito granulado de filme é terrível, e é altamente recomendado desativá-lo completamente, pois pode causar dor de cabeça após um tempo. A nébua também é ainda pior nessa versão do que no Xbox. Hoje em dia, você encontrará muitos defeitos gráficos no jogo, que são resultado direto da tentativa de executá-lo em máquinas modernas. Esses defeitos incluem texturas ausentes, personagens destacados fora de cena porque o campo de visão da cutscene permite vê-los antes de eles se tornarem ativos, e muito, muito mais. Essa é uma forma lamentável de jogar Silent Hill 2, mas pelo menos vem com Born From A Wish e o final OVNI incluídos, e foi assim que experimentei inicialmente a expansão. Também é um indicador de baixa saúde nessa versão do jogo, uma vez que os joysticks para PC na época não suportavam vibrações como os consoles. O problema é que ele também aparece durante as cutscenes por algum motivo. Uma coisa muito boa é que aqui tem atalhos para recarregar e usar itens, algo que ajuda a não ter que usar o inventário o tempo todo. Você também pode salvar a qualquer momento, e surpreendentemente isso não afeta o ranking final. Algumas pessoas podem não saber, mas existe uma versão Greatest Hits de Silent Hill 2 para o PlayStation 2 lançada com o subtítulo de Director's Cut nas regiões PAL. Essa versão inclui todo o conteúdo adicionado nas versões de Xbox e PC, como Born From A Wish e o final OVNI. Mais uma vez, recomendo obter a versão NTSC se possível, pois a versão PAL ainda apresenta alguns daqueles frustrantes problemas de taxa de quadros. Essa é a versão recomendada se você tem que gravar um disco para jogar em hardware original ou emular o jogo no PC. No entanto, se você deseja comprar uma cópia original, boa sorte, o preço desse jogo vai te custar um rim. Essa novelização também foi escrita por Saddam Yamashita em 2006. Assim como o jogo original e o terceiro tiveram seus próprios livros, Silent Hill 2 não foi uma exceção. O livro contém belas ilustrações de massa hiruito e adiciona toneladas de informações sobre os antecedentes dos personagens, detalhes que são hábilmente entrelaçados na narrativa o suficiente para serem reconhecidos como canônicos pela maioria dos leitores. No entanto, algumas mudanças em relação ao material de origem, das quais falaremos aqui. O livro começa com uma cena de prólogo muito curta entre Eddie e Laura, onde ela faz bullying com o pobre coitado por estar acima do peso, enquanto os dois seguem em direção à cidade de Silent Hill, em volta pela névoa. Não há Creepers no livro, e James inicialmente procura por Mary dentro dos apartamentos Woodside, em vez do parque Rosewater. Não há uma cena em que James vê o próprio cadáver no quarto 208, e o Pyramid Head parece ter o poder de desaparecer como fumaça à vontade. Como mencionado anteriormente, Eddie tem uma alucinação em que um grupo de cães o ataca antes de sua morte. Mas outra coisa a se notar nessa cena é o que James diz para irritar Eddie o suficiente para fazer com que queira matá-lo, que muda nessa versão. No jogo, James pergunta diretamente se Eddie enlouqueceu, enquanto no livro, James relutantemente concorda com o maluco. Mas seu tom passivo-agressivo é o que deixa Eddie furioso. O romance também vai ainda mais longe ao descrever o abuso de Mary como uma motivação central para James matar a esposa e reforçar que James amava a sua mulher e não apenas seu corpo como dito por aí. A história de Angela é muito mais expandida também. Além disso, o livro apresenta uma mistura de dois finais diferentes, o Inwater e o Leave. Em certa medida, vemos Laura caminhando ao longo da margem do lago, perto do cemitério, onde ela pega a carta de Mary e a lê, enquanto James chega ao seu carro e encontra Mary no banco de trás, dirigindo para o lago abaixo. O livro está sendo traduzido aos poucos no servidor do canal, caso tenham interesse, e é possível que quando estejam assistindo o vídeo, ele já esteja 100% traduzido. Não, simplesmente não. Eu me recuso a falar sobre essa versão aqui. Ela merece seu próprio vídeo, dada a total incompetência e bagunça desse port. Além de toda a polêmica envolvendo os dubladores, nos bastidores. Dito isso, essa é a pior maneira de jogar Silent Hill 2, e eu recomendo que você se mantenha o mais distante possível dessa versão. Em 2018, os fãs finalmente tomaram as rédeas da situação após o desastroso porting HD. Era hora dos modders consertarem os erros da Konami. A Silent Hill 2 Enhanced Edition, ou Edição Aprimorada, é, de longe, o melhor projeto de correção por comunidade já lançado. Feito por uma equipe de verdadeiros fanáticos que examinaram minuciosamente o código do jogo, e o reconstruíram usando o código adicional da versão Greatest Hits de PlayStation 2, além de consultar Dean Calver, que trabalhou no port original do jogo para PC. A Enhanced Edition apresenta uma série de melhorias em relação ao lançamento inicial para PC, que incluem, mas não se limitam a correção de widescreen, correção de FLV durante as cutscenes e gameplay, permite que os jogadores ajustem a resolução do filtro de ruído, corrigindo o efeito, restaura o efeito de névoa complexo original, embora com impacto severo no desempenho, aumenta a distância de renderização, corrige a cor na sala do chefe de Eri, restaura a camada de névoa 2D no início do jogo, resolve completamente o problema com shader branco, aplica um pacote de aprimoramento de FMV com a ajuda de IA, no entanto isso leva alguns artefatos de imagem de vez em quando, aperfeiçoa o áudio, escurece a lanterna para combinar com a versão de PlayStation 2, aplica a iluminação por pixel, em áreas que ainda usava a iluminação por vértice na versão original do jogo, restaura a vibração do controle, finalmente traz de volta as sombras suaves, e muito, muito mais, mas não posso entrar em detalhes aqui. Além disso, a Enhanced Edition também faz várias mudanças controversas, como corrigir o sinal incoerente de Brahms no início do jogo, e adicionar um cabo de energia, conectado à geladeira no hospital do Otherworld, para justificar que ela ainda seja ligada, entre outras liberdades criativas. Também há mudanças não controversas, como corrigir os pistões saindo das paredes, fora da sala onde você luta com o Abstract Daddy, corrigir problemas de textura presentes em todas as versões de Silent Hill 2, conserta erros de digitação como Blue Cave, e usa all caps para a textura da maleta do Lakeview Hotel, para se alinhar com maletas reais desse tipo. Talvez mais desnecessária, seja essa que eles fizeram na textura do Jukebox no hotel por nenhum motivo. O mod também adiciona suporte total para mouse e teclado, corrige problemas de afinidade de single core que o jogo tinha, e permite que jogadores desfrutem desse jogo em sua melhor forma em máquinas modernas, com poucos ou nenhum problema. Você pode baixar a Enhanced Edition em seu site oficial, que será linkado na descrição. É extremamente fácil de baixar e instalar. O mod ainda está em desenvolvimento, e continua sendo aprimorado enquanto falamos. Ao contrário do jogo original, Silent Hill 2 se beneficiou de uma visão muito mais focada, o que significa que não havia muitos conteúdos cortados para serem mencionados. Já mencionei que a mansão Baldwin deveria estar no cenário principal, mas foi cortada, permanecendo no código do jogo e sendo reutilizada em Born From A Wish. Mas uma coisa que não mencionei, é que o modelo de Laura pode ser encontrado aqui, sem texturas, o que implica que James deveria encontrá-la no quarto de criança da mansão Baldwin para uma interação. Na introdução do jogo, também podemos ver Angela correndo pelos corredores da mansão, de fora de uma janela. Considerando que a mansão está localizada perto de Blue Creek, onde a encontramos pela segunda vez, é seguro assumir que os apartamentos deveriam ter sua continuidade na mansão antes que o jogador pudesse ter acesso ao parque Rosewater. No protótipo do jogo, podemos ver algumas diferenças menores em relação à versão de lançamento, como o sinal de boas-vindas no início do jogo, escrito com dois L, e o nome do lago Toluca, escrito como Toruca. A cena da Angela parece um pouco estranha devido à névoa menos densa, e há uma grande diferença que devemos falar aqui. Há muita desinformação, circulando como o marketing de Silent Hill 3, deu spoiler da reviravolta do jogo. Mas isso não é verdade, pois eles fizeram tudo para esconder a reviravolta o máximo possível antes do lançamento. Silent Hill 2, na verdade, que se entregou. No protótipo, não apenas Mary é muito mais audível pelo rádio no início do jogo, mas eles realmente legendaram quando ela pergunta Why did you kill me? Eles literalmente legendaram a reviravolta do jogo. Isso significa que muitas pessoas já entraram no jogo totalmente cientes da revelação final. Na versão do protótipo, você também pode sair dos apartamentos Woodside a qualquer momento, enquanto no jogo final, não é possível sair. No modo difícil, você luta contra dois manequins na sala da lanterna em vez de apenas um. Na cena do Pyramid Head, James diz Shit. Também tem um engraçado glitch de animação, que acontece se você acertar algo com a tábua de madeira no modo hard. Falando de animações, na versão final, se você continuar correndo contra um canto, James começará a andar, o que não acontece no protótipo. Ele continua correndo, mesmo assim. A foto de Mary está com defeito no protótipo durante a cena de Angela, aparecendo ao contrário. Dois Pyramid Heads podem ser vistos patrulhando as ruas sombrias de Silent Hill logo após matar Maria, perseguindo James. Os finais também estão inacabados. No leave, James não é visto seguindo Laura. E o final Maria ainda está uma bagunça completa, até sem créditos. Existe um áudio cortado de uma carta da Mary para Laura, que é completamente lida por Monica Taylor Horgan, assim como o áudio dela morrendo pelas mãos de James. James é o centro da história, mas não o destaque demais. Ele não precisa chamar atenção para si mesmo. Pense nele como Clint Eastwood. Ele é um personagem um tanto impassível. São os outros personagens, suas ações e suas palavras que definirão o caráter de James. Essas foram as palavras usadas por Takayoshi Sato para descrever James Sunderland. Um homem de poucas palavras, bastante ação e muitos, muitos demônios que ele mantém enterrados dentro de si mesmo. Um homem cansado, sozinho no mundo, que apenas deseja encontrar a paz, talvez em Mary ou talvez na morte. Mas então a Bloober Team faz isso. Guy Sire é o dublador e ator de captura de movimento de James Sunderland. Ele estudou design industrial na faculdade, uma área de trabalho que exigia que ele fizesse muitas apresentações e reuniões de venda. E por causa disso, ele fez aulas de teatro para aprimorar suas habilidades de comunicação. Isso despertou uma profunda fascinação pela atuação, que infelizmente não foi muito explorada ao longo de sua vida. Guy Sire se casou com uma mulher japonesa com quem teve filhos. E no Japão, ele aprendeu sobre o conceito de Shinjiu por meio de amigos próximos ou parentes que tiveram isso em suas famílias. Um ato em que alguém sufoca um familiar, coloca a vítima no banco de trás do carro e dirige de uma ponte ou cais para dentro de um lago, para nunca mais ser encontrado. Ele também sobreviveu um casamento tóxico com emoções mistas de amor apaixonado e ódio profundo. E aí eu fui para o Playstation 2 para a Playstation 2 game. E aí eu estava esperando, eu notíste um script na sede table. Eu pedi um assistente se eu pudiante para o parto de James. E ele disse que ele ia ver. E quando ele veio, ele me disse que o parto ainda não foi decidido e então eu pudiante daria um shot. Quando eu fui para a Playstation 2 quando eu fui para a Playstation 2 there was a long wide table at the far side of the room com quatro Japanese fellows sitting behind it e eles me perguntaram para me diferentes emoções e para a mime certain actions uh lasted about 20 minutes e eu enjoyed it porque eu like acting muito e e eu enlouso rush because it wasn't something i was expecting to do that day it just happened and uh when it was over they asked for a telephone number and i i gave them my tokyo and u.s numbers because i i spend summers in new york and uh sure enough that summer i got a call in new york and the um at first the fellow said some things i didn't quite understand and when i didn't react and he said you got the part and i and i said what part i think he was it was disappointed that i didn't make immediate connections there so and he reminded me that you know this was for silent hill too this is a really big role and you know many people had tried out this is a really important thing etc etc so i was you know of course i was very happy that you know to be recognized in that way and but i said uh well listen i just have one uh problem here i need to i'm gonna have to call you back it's like what are you talking about i said well i have to uh check with my daughter because you know you didn't call me to tell you know to say that she got the part so i'm assuming she didn't get it no no she didn't she had gone to try out for laura right so i got to ask her if she minds because it wasn't my thing it was her thing he's like he he couldn't get that at all but what's he gonna do i said well i'll call you back so i called i called my daughter and she was of course tremendously excited and supportive so i called back the guy and then we worked out a recording schedule so that i could start the work after i got back to tokyo você pode perceber que o rosto dele está borrado nos vídeos dos bastidores isso ocorre porque eles não pediram permissão para mostrar sua semelhança em um vídeo de making of a konami nem mesmo entrou em contato com ele sobre e optou por borrá-lo para evitar problemas legais no entanto de alguma forma eles não fizeram mesmo com monica taylor organ a atriz de mary ou maria que não ficou feliz em ver seu rosto no vídeo monica ficou profundamente chateada ao descobrir sobre o making of acreditando que isso violou seu acordo com a empresa com o lançamento da hd collection gai si ri e os outros atores envolvidos em silent 2 tiveram ainda mais sérios problemas com a konami inicialmente eles pretendiam reutilizar o trabalho dos dubladores sem pagar quaisquer residuais embora as vozes tenham sido regravadas para evitar problemas legais aquelas ainda eram suas performances de captura pelas quais eles não haviam recebido compensações esse incidente revoltante teve o lado positivo de tornar si ri muito mais envolvido com a comunidade igualmente perplexa de silent hill e ele se tornou um membro bastante ativo muitas vezes jogando os jogos com youtubers e concedendo entrevistas detalhadas sobre o assunto ele até chegou ao ponto de fazer vários sketches de comédia com dave shuffley que ainda um bom amigo seu interpretando o papel de eri e sua filha interpretando o papel de laura que ela sempre quis no entanto hoje em dia ele é meio teorista da conspiração e acredita que o 5g causou coronavírus então leve tudo que ele diz além de silent hill 2 com uma pitada de sal o donna burke world famous actress never nominated for a grammy i droid voice of the century and cheese enthusiast today how does a method actor prepare for the role of a lifetime for a character is deep emotional and with such a rich backstory as the development complete development com development project has been at development complete development project development development project development project development project has been added nascida em melbourne austrália donna burke é uma cantora e dubladora popular no japão ela é mais conhecida por seu trabalho nas franquias metal gear solid e silent hill ela foi escolhida para o papel de angelo orosco porque a equipe queria uma mulher que soasse mais velha do que a idade real da personagem donna já estava chegando aos 40 anos quando assumiu o papel e sua atuação é a que mais divide opinião dos fãs ela e gai tiveram alguns desentendimentos durante as gravações donna presumiu que gai conseguiu o papel apenas por sua aparência chamando de sem talento e pouco profissional eventualmente ela se aproximou dele durante as gravações mas toda essa situação levou uma rivalidade entre os dois atores que continua até hoje e continua até hoje ela também é a boa amiga de monica taylor horgan e ainda trabalha ocasionalmente com dave chuffley dona também dublou claudia wolf na sequência do jogo silent hill 3 aquela que conseguiu interpretar o tão cobiçado papel de laura em silent hill 2 jacqueline breckenridge conhecida também como jackie é comumente referida como uma dubladora que trabalhou em videogames e programas de tv japoneses porém o único crédito que consegui encontrar após uma extensa pesquisa foi para silent hill 2 e mesmo assim foi difícil porque o nome dela foi escrito de forma errada nos créditos sua audição envolveu partir para cima de jermie blauste no localizador do jogo enquanto gritava furiosamente eu te odeio ela foi mantida no escuro sobre a natureza sombria da história durante todo o trabalho e desde então ela seguiu em frente com a sua carreira tendo concluído a faculdade dave chuffley é um dublador e pai de dois filhos ele trabalhou no jogo shenmui enquanto o primeiro silent hill ainda estava para ser lançado hey did you have any idea how big this game would become while you were working on it uh not really actually i was also working on another game uh for sega shenmui that had like 300 characters and i assumed that you know hey the more characters the bigger hit it's going to be and it turned out to be completely the opposite i thought silent hill was you know going to appeal to maybe more of a niche target audience or that sort of thing whereas this other game shenmui was because it's so many characters it would appeal to a wider audience but as it turned out it took you know so much longer to produce and was so much more expensive i think it actually lost money the silent hill guys were you know very clever and that they kept it simple and they they got the game produced quickly and on the market and i guess because of their sort of unique creative genius it really struck a chord with people and and you know it's in endured over the years assim como gai siri ele também levou sua filha para fazer o teste para o papel de laura enquanto esperava por sua filha foi informado de que o homem que havia vindo fazer o teste para o papel de eri não compareceu sabendo que havia uma vaga aberta no elenco dave fez o teste para interpretar o personagem disseram a ele que quando o jogador conhecesse eri o encontraria vomitando em um banheiro dave era realmente bom em fingir vomitar pegou um copo de vidro e começou a fazer barulhos de vômito que foram tão realistas que a equipe contratou de cara dave gostou de interpretar o personagem com uma natureza dupla desenvolvendo sua própria maneira distinta de atuar as inflexões e movimentos do personagem em vez de se entregar ao clichê de personagem ficando louco ele e gai continuam amigos até hoje e frequentemente comem pizza juntos monica taylor horgan é uma atriz de teatro que doblou mary e maria assim como os outros atores ela não tinha noção de o quão grande de santo 2 tornaria até mais tarde e é uma question from idohardy e cara pronto to well um monica what initially attracted do about doing silent hill 2 what attracted me about it big fat paycheque um you know what it was a really good time to get involved things have changed with gaming and they were becoming much more story based and you know i i i used to write a lot and i did some acting and all that and it wasn't just motion capture like i had done um you know shemway and all that stuff so there was but those were really just games and this one really had a beautiful story and the the dialogue was incredible i mean there's the real famous letter that that i got to read um that jeremy wrote that was oh yes beautiful i mean you can see why it's sustained for so long but just being able to tell a story and yamaoka san akira yamaoka was a pretty well known you know creator of the music and of course he's gone on to great things and he i'd worked with him before too and he's lovely so good people good scripts a lot of people don't know that um the your read of the note at the end of silent hill 2 was actually your one and only take and you had nailed it so well that that was it one of the most memorable things i've done professionally personally ever to this day and yes very rewarding very cool you know you got that great sort of everybody was quiet in the room everybody was crying oh yeah it was good it was pretty magical i mean i the acting that i did was mostly in japan so it wasn't technically acting it was more like you know shouting at a camera but um that was yeah it was it was really great i still remember jeremy's face it was pretty good he's still on the motion was in a huge warehouse and it's funny because i was saying about my one-year-old daughter we take her she's so crazy she's loaded with energy and she likes to go to we call it you'll know vic's soft play like indoor gym they call it in england and here i don't even know it's like a gymboree type thing because she just flings herself off stuff and throws herself on the ground i was like this reminds me of making silent too when we you know just throw yourself on the ground and pretend you're being murdered and stabbed and i'm wondering if that's what's going on in her little brain and then the studio was a studio in tokyo and akasaka and that was for the voice and there was music and it was it was cool pelo clima no set ser frequentemente sombrio devido ao assunto abordado monica e guy tiveram algumas discussões acaloradas que eventualmente superaram essa tensão real entre os atores foi realmente refletida em suas performances o que explica porque eles não apenas têm uma ótima química nas cenas sensuais mas também são muito genuínos quando discutem o talento de monica estava tão à frente dos outros atores que ela se tornou uma motivadora para se e ajudou a elevar o jogo dele também talvez seja essa razão pela qual a sua atuação melhora progressivamente à medida que o jogo avança isso não significa que tenha havido algum desentendimento sério entre os dois atores pois ao contrário de guy e dona guy e monica pareciam ter uma conexão bastante profunda durante o tempo em que atuaram juntos jeremy says can i now admit how sexy monica sounded during the jail scene my wife is asleep but then there's just there's a load of people going yep agreed including me oh there he is great thanks yeah um sure yeah in the jail there's not i know i know there's not much you can say to that but perhaps you could talk us through yeah i mean it's just because the sky was so hot it was just so easy for me to do that how easy was it to flick between mary and maria yeah easy honestly it's like a dream job honestly yeah i mean you sound so distinct because because it was so polar the two characters i think it would have been trickier if they were a little more similar but they weren't um you know one was dying and kind and you know my favorite parts were when maria was sort of acting like mary if you recall those few times when um because that's then you get into a whole other layer of like well i'm her but i'm not really her so be this one trying to be her so that that was the most challenging part that's what i meant that's why it was such a great job because you actually got to flex your you know what little acting muscle i had they the the script and game allowed me to blur that which was really cool so havia muita liberdade criativa no set pois a equipe o selecionou por se parecerem e soarem muito mais parecidos com os personagens conforme eles imaginaram inicialmente o que significava que eles apenas se soltaram e permitiram que guy dave donna e monica decidissem como interpretar melhor os papéis silent 2 não possui tanto desbloqueáveis quanto silent 1 mas ainda muito para se ganhar ao jogar novamente além do ajuste de bala você pode desbloquear armas secretas itens e finais alguns dos quais já detalhei a arma de combate corpo a corpo mais poderosa do jogo fora a faca do pyramid head porém bem mais prática e rápida de se utilizar a motosserra é desbloqueada após completar o jogo uma vez você encontra um monte de toras de madeira com uma motosserra presa nele a motosserra tem uma animação de espera que ativada quando os inimigos estão por perto na qual james grita segurando acima de sua cabeça é realmente engraçado o hyperspray é a melhor arma de silent 2 2 após completar o jogo uma vez você encontrará o hyperspray na casa móvel estacionada na rua sol assim como blaster em silent 1 o hyperspray mudará de cor dependendo de seu rank final e essas variações permitirão que você cause mais dano até que a arma se torne uma hit kill a cor roxa é desbloqueada se você terminar o jogo com uma classificação menor que 2 o que é extremamente difícil de se alcançar a cor branca mais comumente obtida sendo desbloqueada se você tiver um ranking final de 2 a 7.9 a cor amarela desbloqueada entre os ranks 8 a 9.99 finalmente ao obter a classificação de 10 estrelas você desbloqueia a cor verde mais poderosa tem uma live de 10 estrelas para silent 2 no canal para desbloquear a dificuldade extra de enigmas você deve completar o jogo em cada dificuldade de enigmas ou seja fácil normal e difícil essa dificuldade não é selecionável no menu em vez disso se você optar por jogar o jogo no difícil tanto no modo de combate quanto no modo de de enigmas você notará que o arquivo de save dirá dificuldade extra de enigmas em vez de difícil com os enigmas agora sendo muito mas muito mais difíceis do que antes se você completar o jogo na dificuldade extra de enigmas então da próxima vez que você jogar o jogo no modo difícil difícil você jogará apenas o jogo normal no modo hard comum e na próxima vez será o extra e assim por diante e aí e aí e aí e aí Obrigado.